Eu já mostrei pra vocês camisas da moda fitness europeia, que são da Body Engineers e da Gymshark. E agora eu tô mostrando pra vocês, eu ainda não sei o que, porque eu não lembro qual é a marca referente. Ih, rapaz, acabei rajando até a embalagem dele. Vocês já sabem que vocês já estão lendo, obviamente, e espero que caiba, espero muito que caiba. Mas nada no interior, veio descrito como Clothins 0g no valor de 5 dólares. Ah, é um Gymshark, olha aí. Tá, então vamos mostrar aqui pra vocês de cara. Não vai dar pra ver inteiro no vídeo, tá? Então eu vou mostrar assim por parte de vocês. Se trata de um moletom da Body Engineers. Provavelmente eu vou mostrar em alguma parte do vídeo fotos ou filmagens dela no corpo. A gente já tem esse diferencial aqui, ó. Uma barra diferente. Um logo printado. Não é bordado nem nada, ó. Um logo printado. Parte do bolso, ó. Lembra um couro. Tá, muito bem finalizado. Legal. A barra em elástico, ó. Show de bola. Com o cordão na frente. O outro bolso lateral. Acá. Temos aqui esse diferencial aqui de tecidos. Como eu falei pra vocês. Parte de trás. Veio esse bolso aqui, ó. Nessa coloração. Diferente. Parece um chumbo, né. Um bronze. Gasto. Não sei se foi erro do tecido ou não, o que seja. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, é um bolso falso. Odeio isso. Tá nervoso. Meu Deus do céu. Que droga. Bom. Enfim. Não sabia. E... Complementando o símbolo da Body Engineers também atrás. Só que tá um pouco desgastado. Meio... Borrado. Não sei dizer. Beleza? No interior. A gente tem... Uma etiqueta. Cara. Mais um bug. O que acontece? Essa marca... Body Engineers. As camisas que eu tenho estão vindo com a etiqueta da Jim Shark. Junto com o flimbo da Body Engineers também. Essa daqui... Já veio com... O saquinho da Jim Shark. Né. Como vocês já viram no início do vídeo. E agora a etiqueta veio da Jim Aesthetics. Que é outra marca lá de fora. Também é XL. Também é XL. Enfim. Que se dane. É... Deixa eu mostrar o interior dela pra vocês verem. É... Olha aí. As costuras são aparentes. Mas enfim. Nem ligo. Ninguém vai ver pelo interior mesmo. Eu só espero que ela não rasgue. Não... Não destrua à toa. Aqui no outro lado. Pra vocês verem. Beleza? Então eu vou fazer umas... Aferências de tamanho. Medidas. Enquanto eu filmo. Pra vocês terem noção mais ou menos. Até pra comparar. Com o que o vendedor mostra pra gente lá no... No descritivo do... Do produto. Tá. Não dá pra ver no vídeo inteiro. Tá. Mas acredita na minha palavra. Eu sei que vocês acreditam em mim. Então vamos lá. Ah. Olha que legal. O lance aqui na... De dar nó. É lateralizado. Tá. Então ó. Aqui na cintura a gente tem 37cm. Da parte de cima. Até aqui ó. Até a saqueira ali mais ou menos. Tem 32. 31,5. Arredondando pra 32. Conforme o tecido devo esticar. E o comprimento total dela. Vamos lá. 49,5. Beleza? Na parte maior. Vamos ver aqui. A gente pega aqui a... O limite da saqueira. E a féria. Mais ou menos. 55. Beleza galera? Então tá aí. Mais um produto que parece ser de... Bastante qualidade. Muito bonito pelo menos. Esteticamente muito bonito. Muito bem feito. Muito finalizado. Muito bem finalizado. Clica aqui embaixo. Vou mostrar mais pra vocês verem os detalhes desse produto. O link do produto. Preço. Tudo mais. Código de rastreio. Quanto demorou. Enfim. E... Também segue lá nas mídias sociais. Vocês vão achar as mídias sociais também no descritivo. Clica aqui embaixo. Assim como os canais parceiros e links do Facebook. Vocês também vão achar nesse descritivo de vídeos. Beleza galera? Então... Espero que tenham gostado do produto. Eu... De cara assim. Adorei. Vou comprar mais. É... São... O preço é extremamente agradável. E aqui um detalhe. Que o bolso não é lateralizado na costura. Não é nessa costura lateral. É um bolso um bocado mais frontal. Tá? Enfim. Tá tudo aí. Vocês vão ver nos vídeos. Beleza? Vão ver nas fotos aliás. Então... Deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se não tiver inscrito. E até o próximo vídeo. Quero abraço e fui.